Fala pessoal, beleza? Nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo um pouquinho sobre o caso aí do Dudu, né, que tá na mídia aí desde a tarde de hoje. Saiu aí a gravação, né, saiu a live da ex-mulher do Dudu com o Léo Dias, né, depois foi pro Datena também, sobre o caso de agressão. Então, ela aqui ontem, né, na noite de segunda-feira, foi até a delegacia prestar queixa contra o Dudu, contra uma agressão, e deu todo esse barulho que tá dando aí na mídia. Então, pra atualizar um pouco vocês, o que aconteceu? O Dudu e a Malu, né, que é ainda esposa dele, como ela mesmo falou, eles não assinaram nenhum papel de divórcio, então eles ainda estão casados perante a lei. Eles não moram mais juntos, e o Dudu foi levar um computador pro filhinho deles, que inclusive ela comentou que tem o autismo. E no meio disso começou uma discussão entre os dois, na garagem do prédio que ela mora, e aí ela conta que teve agressão, ele bateu na cabeça dela e tudo mais. Essa é a versão dela, que ela ainda conta que tava há 11 anos com ele, que ele sempre foi agressivo, ele sempre teve problemas quando bebia, batia nela. Mas que, mesmo com tudo isso, ele sempre foi um bom pai, mas ela não aguentava mais, não suportava mais viver assim. Inclusive, há um tempo atrás, aí teve aquele caso dele levar a amante no estádio, que também teve uma confusão, que ela brigou com a amante, enfim. Então, esse caso aí da separação, das traições do Dudu, já vem sido falados há um tempo, mas agora com esse lance da agressão. Inclusive, ela comentou na live também sobre uma agressão que aconteceu em 2013, que o Dudu agrediu ela e a mãe dela, onde também foi parar na polícia, parece que ele respondeu ao caso também. Isso em 2013 e também em 2011 teve alguma outra situação também, quando ele tava no Dínamo. Então, isso são informações que ela passou na live. Primeiro ela passou pro Léo Dias e depois ela falou ao vivo no Datena também, sobre esses acontecimentos. Basicamente, da parte dela é isso, ela não chegou a atacar, a falar mal do Dudu durante esses programas. Ela comentou os casos que aconteceram, comentou sobre as agressões, falou que ele quando bebe fica agressivo, mas falou bem dele em relação aos filhos, falou da história dele de criança, como ele foi criado, enfim. Então, essa é a parte dela. Da parte do Dudu, ele diz que ele não fez nada, que realmente houve uma confusão aí com a ex-mulher dele. Mas, no caso, quem foi agredido foi ele. Ele foi, assim que ele soube que ela foi na delegacia, né, prestar queixo e tudo mais, ir no hospital fazer os exames, ele já foi falar com o advogado dele e hoje mesmo eles se apresentaram na delegacia da mulher e foram contar a parte deles. Então, ele declarou lá que não fez nada, que ele que foi agredido e que se apresentou porque tá tranquilo, tá confiante nos acontecimentos, ele falou que tem testemunhas e tem câmeras também que vão mostrar a verdade. Então, nós temos aí, por enquanto, essa fala do Dudu, que ficou praticamente a tarde toda lá na delegacia dando depoimento e a parte da Malu, que falou ao vivo aí pra todo mundo. No caso, o Dudu não se pronunciou pra mídia, né, ele não apareceu em nenhum canal, ele não apareceu na televisão nem nada, ele só falou lá na delegacia junto com o advogado dele, a Malu já apareceu aí pra todo mundo, esses são os fatos até o momento que a gente sabe. O Palmeiras, no meio disso, ele se pronunciou dizendo que vai aguardar os fatos, né, vai aguardar as decisões aí que vai acontecer pra poder se posicionar, mas deixou claro que é contra qualquer tipo de violência e que vai tomar as providências assim que alguma coisa for resolvida. Então, é uma situação meio complicada, né, porque, querendo ou não, a imagem tá ligada ao Palmeiras e isso mexe muito com a imagem do Dudu, mesmo que ele não tenha feito nada, que prove que ele não tenha feito nada, a imagem dele já vai tá muito arranhada, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Estar ligado ao Palmeiras vai queimar também o filme um pouco do Palmeiras. E mesmo caso ele não tenha feito nada, vai deixar manchado, porque a gente tem visto nos últimos casos aí, por exemplo, da Nájila e outros casos que passaram recentemente de agressões, no caso da Nájila foi constatado que ela mentiu e tá rodando o processo, ainda assim a imagem do Neymar ficou um pouco queimada perante a esse acontecimento. Então, vamos aguardar aí, né, as decisões serem tomadas, o que vai acontecer pra poder julgar o caso, né, porque a gente aqui só tem informações, assim, de um lado e do outro, são poucas informações, a gente não viveu aquilo intensamente pra poder provar nada, né, pra poder avaliar a situação, quem tá certo, quem tá errado, enfim. Então, essas são as informações que a gente tem e o que fica chato é porque, assim, vai queimar a história do Dudu, né, porque ele é um ídolo, nos últimos cinco anos aí ele tem sido destaque no Palmeiras, muitas crianças gostam dele, então isso ligado à imagem dele é muito ruim, né, e se caso ele tenha realmente feito isso, que ele pague, porque é totalmente inadmissível o ato de bater, né, na mulher, bater em qualquer pessoa é errado, né, tem que ser resolvido as coisas de uma maneira decente, mas principalmente numa mulher o cara é atleta, o cara tem, o homem é muito mais forte que a mulher, então é errado de qualquer forma, e se caso ela estiver inventando essa história toda, ela também pague pelos erros, né, por denegrir a imagem de alguém, por machucar a imagem de alguém assim, sem necessidade. Então, vamos aguardar aí as informações, a gente tá passando isso aqui porque tá o boom, né, tá todo mundo falando sobre isso, e é importante passar as informações certas pra vocês que estão assistindo, que estão acompanhando tudo isso. Então, é isso, basicamente isso, torcemos pra que tudo seja resolvido, e que pague quem tem que pagar, e o Palmeiras, por enquanto, tá agindo da maneira mais calma possível, né, se mantendo ali imparcial, dizendo que vai aguardar as informações, que é o correto, porque ninguém pode ser julgado sem saber os reais fatos, né, os verdadeiros acontecimentos, então, estamos nesse aguardo aí da situação pra poder julgar, tá bom? Então, é isso, se inscrevam no canal, deixa o like aí, e tamo junto, até a próxima, tchau, valeu!